Olá, companheiras e companheiros, estou aqui hoje para fazer o convite a vocês. Dia 15 de junho temos aí a Festa do Boteco. Vai ser roda de samba com a banda Mais um Gole. Participe com a gente, vai ser no Cefal Valinhos. Teremos também aí o Espaço Kids, o espaço para criançada. Participe, procure o seu dirigente na fábrica ou ligue na sede e subsede. Venha com a gente!